Novilã News, resumo de novelas Amor de Mãe, capítulo 120 Thelma se desespera com a acusação de Camila e ajuda Veiga a fugir Edilene avisa Vitória que Robson descobriu seu paradeiro e Raul se alarma Érica conversa com Davi que segue em coma Álvaro pede que Penha haja contra Lucas e lhe consiga um passaporte falso Vitória percebe que está sendo seguida Nissete afirma Betina que está bem na casa de Verena com o Júnior Thelma culpa Camila por tudo de ruim que aconteceu em sua vida Carol incentiva Durval a se aproximar de Natália Camila e Danilo não conseguem rastrear o carro de Veiga Camila lembra de Veiga Durval e Natália se beijam Danilo questiona Thelma sobre a doação feita a Paula e Eusébio